O Tio Baby O Tio Baby Naquela noite quando eu fui dormir Eu esperei a tua ligação Fiquei ligado até que adormeci Saí do ar com a televisão E de repente tudo aconteceu E na fumaça ele apareceu Eu sou um gênio, és o meu senhor Pode pedir pra mim qualquer favor Vou te ensinar uma palavra mágica Outra cadastras atrás, tanto faz ou qualquer coisa assim Ei, gênio, só você pode dizer que sim Ei, gênio, faça ela voltar pra mim Ei, 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 gênio Só você pode dizer que sim Ei, 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 gênio Faça ela voltar pra mim A paciência está chegando ao fim Pedi conselhos pra madame e mim Pro chame-mei até já me falou Tem que perder minha porção do amor Já não me importa o que acontecer Preciso tanto encontrar você Pimenta, asa de morcego e sal Na lua cheia de fazer real Eu vou falar uma palavra mágica Abra cadastras atrás, tanto faz ou qualquer coisa assim Ei, 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 ei Só você pode dizer que sim Ei, gênio Ei, 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 engeniu Faça ela voltar pra mim Ei, ei, engeniu Só você pode dizer que sim Ei, engeniu Faça ela voltar pra mim Ei, ei, engeniu Só você pode dizer que sim Ei, 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 gênio, faça ela voltar pra mim Ei, ei, gênio, só você pode dizer que sim